oi para você que está assistindo mais de aqui para mais um vídeo e bom galera hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo muito legal mesmo hoje vou estar jogando skywars galera cadê minha madeira? cadê minha madeira? tá bugando muito, tá bugando muito demais para o meu gosto tá bugando muito, é só isso, tá bugando muito, velho eu vou ver que tem uns baús aqui ó caraca vou nem contar para você o que está acontecendo galera hoje vai ter live stream no canal confirmadíssima tá galera a live stream vai estar confirmada então vamos estar tentando chegar ali no meio eu falei para vocês que eu não sou bom não sou bom não não sou bom não então bora voltar para o lobby né bora começar uma nova partida galera se você quer jogar aí comigo eu estou disponível no ps3 porque eu não estou conseguindo é opa eu não estou conseguindo jogar aqui na xbox live né eu vou botando aqui para o lobby eu vou botando aqui para o lobby lobby pronto voltei, voltei, voltei voltei galera então bora logo aqui de novo galera a partida vai começar em 16 segundos quando começar eu volto começou começou galera começou aqui vamos pegar o baú vamos abrir aqui o baú caraca, eu estou quebrando o baú aqui vamos pegar aqui ó xiii opa a gente não está muito bom não esse baú hein não está muito bom galera vamos pegar aqui ó vamos lá estamos de espada de pedra mano espada de ouro vamos ver se eu consigo tomar aqui opa comida 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 carvão 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 temos dois espadas agora né vamos lá aqui não vamos ver se que eu preciso chegar aqui tem necessário não tem um bagulho aqui ai galera vamos lá vamos lá vamos pegar todos os caras quando a gente vem invadindo aqui é eles vão ficar fortes então vamos lá deixa eu ver os povos ai já vamos lá é vamos pra naquela ilha do meio caraca a gente vai chegar naquele meio lá fica pulando hein a gente vai chegar lá aqui fazendo um ponto meio pulando pulando olha eu vou transformar isso de madeira caraca vamos lá estamos chegando eu acho vamos lá vamos lá se voo chegar lá se a gente chegar lá vai ficar bom olha o cara morreu caraca o cara morreu o cara morreu tem que dar pra pular se a gente conseguir pular gente conseguiu se pular Tenta pular Tenta pular Tenta pular Deu certo Poxa Coisa deu certo O que aconteceu Tô todo doido É Permissão Desculpa Então vamos lá Tô de battle game Porque meu primo tava jogando no celular Não consegui É Escolhi uma outra skin a tempo né Porque eu queria a LOL jogar Gravar porque agora são meio-dia e 19 né E tem um carinha ali De papai Vamos lá vamos lá Até que é fácil né Começar em 20 segundos Vamos lá Nove Nove Cinco Quatro Três Mano Tá sempre que eu tô tentando jogar Cai e morre A gente vai Sério isso? Sério isso mesmo? Sério que aconteceu uma rivalidade dessas? Nove Lá vamos lá vamos lá Ai mano O que que a gente pega isso aqui tudinho? Vai 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 Tchau 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 ou pra cá? vai ler pra lá, né? você tá aí, ó caraca, eu tô com medo eu tô com medo, mas eu vou ah, não tô conseguindo pressionar esse daimon, ai que seu quem que é ele, caralho? eu vou não travo, por favor, não travo não travo não travo não travo eu não acredito caraca, não cai aqui não, carinho caiu vai, 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 vai vamos, vamos, vamos se a gente vai fazer uma coisa do bolo dele olha tem uma espada aqui aqui, ó galera mano, de novo o que aconteceu? tentando jogar aqui vai pra lá, vai vai pra lá morrer de novo não vai dar certo não o vídeo vai ficando por aqui, galera espero que vocês tenham gostado deixa o like para mais vídeos como esse e é isso galera, eu tô bugando mas é isso bebe e tchau tchau galera galera tchau 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 tchau